O marco temporal pelo Supremo Tribunal Federal criou um impasse no Congresso que também está analisando o tema. O Senado vai contra o entendimento do STF sobre a demarcação de terras indígenas e discute neste momento o projeto que fixa o marco temporal na data em que foi promulgada a Constituição de 1988. Para a gente entender agora como esse assunto vai se desenrolar, vai continuar sendo discutido no plenário, a gente conversa com o senador Marcos Rogério, que é o relator do marco temporal no Senado Federal. Senador, bem-vindo ao Jornal da Manhã. Bom dia. Muito bom dia a você, bom dia ao telespectador da Joempa News. Um prazer participar com vocês e falar de um assunto que é tão importante para o Brasil e num momento de tanta preocupação também, especialmente para quem está no setor produtivo. Agora, para nós, que não estamos inseridos nesses meios, no judiciário e no legislativo, fica uma dúvida muito grande como isso vai continuar sendo discutido no Congresso, senador. Porque, conforme a votação de ontem, o julgamento de ontem, que foi finalizado ontem no STF, essa definição, essa tese do marco temporal é inconstitucional no entendimento dos ministros. E essa tese que está sendo discutida agora no Senado, que o senhor relata essa questão, ela trata de um projeto de lei, ela está num projeto de lei, não uma PEC. Como isso agora vai ser discutido? Tem de haver algum tipo de mudança? Essa decisão dos ministros esvazia essa discussão no Senado Federal? De jeito nenhum. Não esvazia a discussão. Pelo contrário, ela coloca mais pressão sobre o Congresso Nacional para discutir e votar essa matéria. Bom, primeiro, é preciso considerar que a manifestação do Supremo Tribunal Federal, ela se dá em cima de um caso concreto, em cima de uma situação, mas houve o reconhecimento da repercussão geral em relação a esse tema. Ou seja, com a decisão final do Supremo Tribunal Federal, opera-se o efeito vinculante para todos. Agora, esse efeito vinculante, ele vai atingir a quem? E aí é importante a gente começar a observar aqui. Ele atinge os órgãos do próprio Poder Judiciário, vincula os efeitos da decisão, ele atinge o Poder Executivo, a administração direta e indireta, mas não vincula o Poder Legislativo. E não poderia ser, porque o Poder Judiciário, ele julga a partir de uma norma, seja de um texto constitucional, seja de uma lei infraconstitucional, enfim. Então, ele não afeta o papel do Poder Legislativo, é o que está lá no artigo 102, parágrafo 2º da própria Constituição Federal, e também nos precedentes do próprio Supremo Tribunal Federal. Veja que no precedente do Supremo Tribunal Federal, na jurisprudência, ele deixa clara essa situação em que o legislador pode legislar sobre o tema, inclusive com um texto idêntico ao que foi julgado inconstitucional. Agora, é importante a gente trazer à memória do ouvinte, do telespectador, nesse momento, que esse projeto do marco temporal que está sendo discutido no Senado, ele, na verdade, reproduz aquilo que foi a decisão do próprio Supremo Tribunal Federal no emblemático caso Raposa Serra do Sol, lá de Roraima. Então, o Supremo está revendo a sua própria decisão para estabelecer esse novo paradigma, essa nova visão constitucional acerca desse tema. Então, não há nenhum prejuízo à tramitação do processo legislativo, o projeto marco temporal deve avançar primeiro na CCJ e depois no plenário, e garantir a quem está no campo e também na cidade segurança jurídica. Esse deve ser o encaminhamento do Senado Federal. Senador, a gente já ouve falar de alguns parlamentares na possibilidade de se buscar um meio termo. Até mesmo é uma discussão, talvez, já baseada no próprio voto do ministro Alexandre de Moraes, que tenta agradar os dois lados, vamos dizer assim. Isso é possível? O seu projeto pode ser alterado? Não. O meu projeto, o texto apresentado na CCJ na semana passada, que deve ser votado na próxima semana, é um texto que nós já instruímos a matéria e estamos discutindo. Obviamente que no processo legislativo ele é dinâmico. Nós somos ali um colegiado e as decisões são fruto justamente da posição do colegiado. Então sempre há espaço para diálogo, mas a nossa intenção, o nosso desejo é avançar com esse texto na forma como ele está, um ponto ou outro que um setor, um segmento ou outro tem de preocupação. Ele está isolado, é possível numa sequência do processo você ter uma opção de veto, não há prejuízo ao núcleo central que trata do marco temporal, mas não há tempo para a gente postergar essa decisão. A decisão que parte do Supremo Tribunal Federal gera um clima de muita insegurança no Brasil inteiro, nos estados e muitos municípios também, de sorte que nós temos a obrigação de avançar com esse tema, aprovar no Senado Federal e levar à sanção esse projeto de lei. Devolver para quem está nesse ambiente de angústia, de incertezas, justamente essa sensação de segurança. A gente segue conversando com o senador Marcos Rogério, que é relator do marco temporal no Senado Federal. Senador, agora eu vou convidar os nossos comentaristas para essa conversa também. Amanda Klein, começamos com você. Senador, bom dia. Por mais que esse projeto continue tramitando no Senado, eventualmente até seja aprovado, você tem um confronto contratado aí, um encontro contratado com o Supremo Tribunal Federal, porque alguém inexoravelmente vai questionar a constitucionalidade do tema, e como o Supremo já decidiu ontem que a tese é inconstitucional, vai ter que derrubar à luz do que acabou de decidir o projeto de lei recém-aprovado pelo Congresso, caso seja aprovado. E ainda antes disso, teria que passar pela sanção do presidente Lula, que também pode argumentar, poxa, mas essa matéria é considerada inconstitucional. Ou seja, temos esse confronto marcado. O Pedro de Lupion ontem, que é presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, poderosíssima no Congresso, reúne 374 parlamentares, diz que nada passa, nem projetos a favor, nem contra o governo, até que essa questão seja resolvida. Como é que o senhor vê os próximos capítulos? Você tem uma relação que vai ficar muito esgarçada, estressada, possivelmente ainda mais, entre Congresso e Judiciário. Amanda, veja você que muitos temas são temas do Parlamento, são temas do enfrentamento na arena política, estão sendo alçados para uma discussão jurídico-constitucional. Temas como aborto, temas como drogas, temas como agora a demarcação de terras, o marco temporal. E isso tem causado na sociedade muita inquietação, repito. As pessoas estão preocupadas com esse avanço em pautas, que na sociedade não encontra abrigo, não encontra amparo. Esse tema, especificamente, da demarcação de terras indígenas, o marco temporal com base na promulgação da Constituição de 88, já era um tema, para todos nós, pacificado. Ou seja, foi o próprio Supremo Tribunal Federal, que no âmbito daquele julgamento do caso Raposa-Serra do Sol, fixou esse entendimento. E eu não digo que criou o entendimento, ele fixou o entendimento, porque é a Constituição de 88 que estabelece esse regramento, lá no artigo 231 e no 67 do ADCT, quando diz que o tempo, o prazo para a realização das demarcações seriam de cinco anos. Então, esse enfrentamento é natural, há uma pressão por parte da sociedade, e o parlamento é a casa do povo, onde as discussões acontecem. Então, num momento como esse, é natural que o povo se socorra do parlamento para buscar respostas daquilo que é uma preocupação nacional. Não vejo aqui confronto, não vejo aqui conflito. Os próprios precedentes do Supremo Tribunal Federal vão nessa direção, dizendo que o parlamento não está vinculado às decisões judiciais, o efeito vinculante, a repercussão geral que se reconhece lá, que gera o efeito vinculante, não atinge o poder legislativo. Ele pode normatizar, ele pode legislar, ele pode emendar a Constituição, inclusive com aquele mesmo tema que foi objeto de julgamento e de entendimento pela inconstitucionalidade. Esse texto que nós estamos discutindo aqui, repito, ele nasce, ele é uma cópia daquilo que o próprio Supremo Tribunal Federal decidiu, no caso Raposa Serra do Sol, com as condicionantes que foram apresentadas. Só que naquele caso, ele não teve repercussão geral, não teve o chamado efeito erga hominis, atingiu apenas aquela unidade. Nesse caso, não. A lei fixa, no entendimento, que a Constituição de 88 trouxe para todo o Brasil. Senador, na sequência, a pergunta do nosso colega de Brasília, Cláudio Dantas. Muito bom dia, senador. Bem-vindo ao Jornal da Manhã. Duas perguntinhas. Pegando carona aí na pergunta da Amanda, quando o senhor menciona essas pautas todas, que estão sendo debatidas no Supremo, e pautas que deveriam estar sendo debatidas no Congresso, a gente percebe uma opção da maioria do Supremo por uma agenda progressista, uma agenda de um determinado segmento ideológico da sociedade. O senhor acha que a ideologia está vencendo a técnica? Porque a decisão de ontem, segundo a gente ouviu vários especialistas aqui, atropela justamente a súmula 650, que já estabelecia a questão, deixava muito claro a questão de terras ocupadas no passado longínquo, que não poderiam ser consideradas neste momento. A segunda questão é, nós temos de área agrícola metade do que temos de terra indígena no país. Terra indígena, temos aí cerca de um milhão e meio de indígenas ocupando essa área, que é gigantesca, e temos uma área agrícola que é metade e que fornece alimentos para um bilhão de pessoas, não só no Brasil, como no mundo inteiro. Faz sentido discutir a ampliação de terras indígenas no Brasil, ainda hoje, em pleno século XXI? A sua pergunta, que traz no contexto uma avaliação, está corretíssima. Quer dizer, você tem, quando você calcula a população indígena do Brasil e observa o volume de terras que nós temos dedicada a essa população, hoje 14% do território nacional, com essa decisão, isso pode chegar aí aos 30%, é algo que realmente não encontra argumento, não encontra razoabilidade. E muitas comunidades indígenas que têm terra, que estão nas suas localidades, mas vivendo miseravelmente, vivendo numa condição desumana, numa condição absolutamente inadequada, sem amparo, sem apoio do Estado brasileiro, sem apoio do governo. Enfim, então, você tem que enfrentar o problema que está dentro das aldeias, o problema que atinge as famílias indígenas, mas não vejo como necessária uma extensão na demarcação de terra a essa medida. Não atende aqui ao interesse público, esse é o meu julgamento e a minha avaliação. Você tem áreas que estão sendo demarcadas que vão comprometer cidades brasileiras. Eu recebi várias audiências no meu gabinete ao longo desses dias, prefeitos, vereadores, lideranças, preocupadíssimas com essa situação. O impacto seria muito grande se o que aconteceu lá se efetivar. E é bom dizer que, enquanto o parlamento não decidir essa questão, o que vai gerar efeitos para o Brasil inteiro é a decisão do Supremo Tribunal Federal. Mas, repito, não se justifica uma situação como essa. Mais cuidado, mais assistência, mais apoio, isso é necessário. Mas não se trata da necessidade de tanta terra. E mesmo que aprovando o marco temporal, Cláudio, não há impedimento que o governo, posteriormente, faça a aquisição de uma terra e destine a uma população indígena, a uma comunidade indígena. Isso será possível. O marco temporal não impede que você encontre terra e coloque à disposição da comunidade indígena. Agora, através de um processo de aquisição. Se compra e paga e destina. E não por esse modelo de identificação com base numa situação de um marco temporal inexistente. A qualquer tempo, um antropólogo reconhece ali a presença de indígenas, começa um processo e daqui a pouco tem-se a demarcação. Então, realmente, você tem razão. É uma situação que preocupa muito os brasileiros nesse momento. E cabe ao Senado, nesse momento, cumprir o seu papel, votar essa matéria e devolver ao Brasil a tranquilidade que o Brasil precisa. E daqui a gente vai ficar de olho, com certeza, nessa tramitação. Conversamos com o senador Marcos Rogério, que é relator do marco temporal no Senado Federal. Bom trabalho, boa condução das discussões. Senador, e até a próxima. Bom dia. Muito obrigado. Bom dia a vocês. Parabéns por abordar esse tema tão importante para o Brasil.